Busca o Senhor de todo o coração, ele quer do jugo te dar o galagão Busca o Senhor de todo o coração, ele quer do jugo te dar o galagão Não duvides, acredites, ele nunca te deixou É pra ele que peço todo o meu louvor Não duvides, acredites, nunca te deixou